Vocês gostaram da saga da latinha bem mais do que eu imaginava e hoje nós vamos abrir a latinha da Rapunzel. Muitos de vocês têm me perguntado o nome dessa latinha, mas não fala nada, aqui só fala Disney Princess e aqui embaixo essa é a marca se você tiver curiosidade de pesquisar. Isso é tudo que eu consigo dizer porque realmente não tem nome, mas vamos lá. A gente tira o plástico, vamos apreciar a latinha como sempre porque elas são muito lindas. E a gente abre quatro pacotinhos como sempre e eu vou começar com esse daqui. Um, dois, três. Nós temos a fitinha do chaveiro como sempre. Ah, esse é roxinho, olha que fofo, os dois últimos que a gente abriu eram azul. Segundo pacotinho. No segundo pacotinho nós temos os adesivos da Rapunzel. Aqui fala eu, incrível, sempre. Aqui tem a torre e a flor dela. O terceiro. No terceiro temos o nosso chaveiro que diz você brilha menina, que ficou assim. E o último, eu não tô brincando, veio os imãs da Mulan.